A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realiza nesta quinta-feira seminário virtual para destacar a importância da lavagem das mãos no ambiente dos serviços de saúde como forma de prevenir infecções. O evento é para comemorar o Dia Mundial de Higiene das Mãos, celebrado no dia 5 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, a higiene das mãos é fundamental para a preservação das infecções relacionadas à assistência à saúde. As infecções relacionadas à assistência à saúde afetam centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e têm impacto significativo para pacientes e sistemas de saúde. Esta prática de alcance universal da saúde é baseada nas melhores evidências e com impacto comprovado na qualidade do atendimento e segurança do paciente em todos os níveis do sistema de saúde. A adequada higienização das mãos contribui para prevenir e controlar infecções relacionadas à assistência à saúde. Em países desenvolvidos, essas infecções representam cerca de 5% a 10% das internações hospitalares e nos países em desenvolvimento pode acometer mais de 25%. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 26 de maio o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera para o primeiro processo seletivo de 2022 do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo se encerraria no dia 4 de maio. Segundo o Ministério da Educação, a ampliação de prazo ocorre para garantir uma maior ocupação das vagas ofertadas e também devido ao fato de que nesta edição não haverá processo de ocupação de vagas remanescentes. Mais de 3 milhões de exemplares da sexta edição da Caderneta da Gestante serão distribuídos aos 26 estados e Distrito Federal em 2022. As Secretarias Estaduais de Saúde ficam responsáveis pelo envio do material aos municípios que entregam os exemplares aos serviços da Atenção Primária Saúde para disponibilização às gestantes. O valor do investimento nessa ação é de cerca de 5 milhões e 700 mil reais. A Caderneta da Gestante é um importante instrumento de acompanhamento da gestação, parto e pós-parto para qualificar a atenção e o cuidado pré-natal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. É notícia em dois minutos.